Isso é diferente de tudo que eu carmi na minha vida Eu não sei o que Curcuma? Quiabi? Quiabá? Eu não poderia entender nada Coisa estranha Realmente gastoso Au! Quase perdi a câmera Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Olga Eu sou a Rocinha E eu estou na Bahia Com Camida Baiana Agora eu tenho aqui muitas camidas Porque tem buffet E eu pedi tudo Eu achei esse restaurante E as pessoas me falaram que é Mais baiano da cidade No Salvador, sabe né? Agora eu vou provar Pela primeira vez na minha vida E vocês são meus queridos Vai saber tudo Nossa Isso chama Eu tenho instrução Eu até peguei as fotos Dos nomes dos pratos Porque Nomes para mim Muito complicados Eu ainda não lembro Isso é arroz de marisco Eu gosto Frutas do mar Então eu acho que Eu vou gostar também Hum! 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 Isso é meu prato preferido Agora já Tem lula Tem camarões Muito, muito, muito gostoso Muito leve Não me lembro Pra ele Bastão pouco Hum! Eu acho que é ótimo Camida Para o calor Que eu tenho aqui agora Isso é ótimo Ótimo Sem piadas Sem exageradas Adorei Vamos para o próximo prato Kiabi Kiabá Kiabada Vamos provar Aqui tem esse vegetão Estranho Eu já vi no supermercado Mas nunca comprei Porque não sabia o que fazer com isso Tantas sementes dentro Hum! Hum! Sabor é bom Mas consistência Um pouco estranho Mas sabor é gostoso Sous E tem carne Tem carne Vamos provar Hum! Hum! Muito nutritivo Hum! Mas acho que eu vou comer muito Para mim vai ser um pouco pesado No próximo prato Alguma coisa com língua de boi Não pense que eu sou menina estranha Mas eu adoro língua Na casinha russa Língua de boi Coisa muito popular Muito comum Isso chama É ensopado de língua Ensopada de língua A gente casinha na russa Língua de boi Só pura na água Isso é isso Com sal Aqui tem tantos vegetais E tem algum molho Hum! Ótimo Ui! Como isso O arroz de marisco Nossa! Camida Mariana O que você está fazendo comigo? Realmente Gastoso Nossa! Eu acho que pode ser um pouco exótico Para alguém Quem não gosta Língua Próxima, próxima, próxima Tem muquecas Algumas muquecas E tem frango Vamos começar com frango Porque frango Eu entendo mais ou menos O que é frango Mas isso é Shin 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 De galinha Sim Shin Shin Alguma coisa do Japão Shin 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 Shout Shenzhen Eu nunca tinha Nenhuma ideia NÃO sobre Nomes desses pratos NÃO sobre Como eles são Sabor Eles usaram algumas especiarias Que eu não poderia entender que isso é frango Pela primeira vez Não tem sabor de frango como frango assado, você sabe? Eu não sei o que Curcuma, algumas outras ervas Gostoso Se eu não sabia que isso é frango Eu não poderia adivinhar, eu acho Eu acho que com arroz Especialmente com arroz integral Vai ser ótimo Então, muqueca Aqui eu tenho agora Muqueca de ostras e muqueca de siri Sim, muqueca de siri Parece tão exótico Vamos provar muqueca de siri primeiro Gente, isso é tão diferente de tudo Nossa Vamos provar mais Eu sinto muitos ossos Mas gostoso Então, se você vai me perguntar Por que você continua a comer Se você sinta ossos Porque eu gosto de siri e sabor Mas vamos pra muqueca de ostras Muqueca de ostras Esse eu gastei mais Nossa E de novo esses arroz Arroz de mariscos pegou o meu coração, gente Você perceberam? Eu já finalizei Quero pegar mais Se você está pensando que eu vou pegar alguns quilogramas aqui na Bahia Eu acho que você está certo Segunda parte Vamos tentar provar mais Aqui tem arroz de coco Eu não sabia até que existe essa coisa Vamos experimentar Muito interessante Parece que alguém misturou arroz com cocada Eu poderia colocar aqui Canela e açúcar E comer com uma sobremesa Com certeza Para a festa junina Agora é tempo da comida Porque há nomes mais complicados para mim Como para a russa Karuru Batapá E Ofu É for É for Desculpa, desculpa, gente Vocês sabem que o meu português não é perfeito Então Karuru Karuru Eu não faço nenhuma ideia que tem dentro Interessante Mas precisa comer alguma coisa, eu acho que, né? Sozinha Um pouco Ela é triste Com arroz Mais interessante Com arroz de coco Originalmente o Karuru brasileiro era um refogado de ervas Que servia para compartilhar outro prato Carne ou teixe Ah, é um flão incerta, gente, né? A versão atual do Karuru No entanto é mais africana que em dejeitada Nosso prato com história Agora o batapá Como as pessoas fazem isso? Não entendo Parece que milho e amendoim Juntos Batapá Com arroz de coco Ótimo Hum Na Rússia alguma coisa acima a gente chama mingau Mas isso é diferente Isso é diferente de tudo que eu cani na minha vida É fó É fó Eu não poderia entender nada Eu só entendi que tem espinafre Espinafre sempre é bom pra saúde Pra saúde mental também Vamos provar Foi estranha Foi realmente exótico pra mim No começo eu falava sobre arroz de coco que é exótico e agora, olha aqui Eu como sem parar Gente, vocês sabem Eu sou um pouco louca sobre camarão Então, moqueca de camarão Eu não sabia que existe moqueca de camarão Vamos provar Quantos camarões? Antes de provar moqueca de camarão Vamos se inscrever no meu canal E deixar like para esse vídeo Para não perder vídeos novos ótimos Se inscreveu? Vamos provar Isso é minha comida Isso é minha comida, gente Eu tô aqui Isso é minha comida Sem piadas Sem exageradas Arroz de coco Moqueca de camarão Quem inventou isso? Por favor, explica pra mim melhor nos comentários De onde vem essa comida Ela é mais indígena ou africana Ou de onde isso tudo Bahia Você me surpreende mais e mais todo dia Quer mais vídeos da minha viagem no Bahia? Fala pra mim nos comentários Agora eu vou continuar meu almoço Ótimo, gente Beijos, abraços Tchau, tchau Não esqueça de deixar o like para esse vídeo Tchau